Chega mais Marcelo Borges, ótima semana, boa tarde Borges. Pra você também Arthur, uma ótima segunda, abençoada a todos aí de casa. Arthur, que título extraordinário, de forma invicta, uma competição linear. O Dorival Júnior fez um trabalho de excelência, poderia ter jogado melhor sábado? Sim, mas o título, por tudo que fez durante toda a competição, foi com todos os méritos, sem dúvida nenhuma. E o Gabigol, na reta final, o cara tem faro de gol, sem dúvida nenhuma, ali perto da área, fenomenal. Tem sido assim nas últimas temporadas, um artilheiro nato, agora num posicionamento diferenciado, fez sem dúvida nenhuma a diferença nesse jogo. Por que eu digo isso? Porque o Arrascaeta aqui, que nós alertamos sábado, não conseguiu jogar o seu melhor. O Everton Ribeiro foi muito bem marcado, mesmo assim conseguiu armar algumas jogadas interessantíssimas. Agora, quem realmente foi fator decisivo no jogo, foi a expulsão do Pedro Henrique. O Pedro Henrique estava jogando uma enormidade, marcou o Pedro homem a homem, dificultando que o Pedro puxasse os contra-ataques. A expulsão dele foi, sem dúvida nenhuma, determinante para o título. E o Filipão demorou demais a substituir e colocar um zagueiro no seu lugar, para repor aquela peça que perdeu. Aonde o zagueiro poderia estar, se não tivesse sido expulso, saiu o gol do Gabigol naquele momento. Agora, para finalizar, gente, que jogo ruim. Goiás e Corinthians na Serrinha, sábado, horário ruim, sábado 7h30 da noite, tecnicamente. Um jogo muito distante do ideal, pela grandeza do Corinthians, pelo poder de investimento. Um treinador português, um investimento milionário e o Corinthians tem caído muito o seu rendimento nas últimas rodadas. O Goiás poderia ter conquistado a vitória se tivesse jogado um pouco melhor, mas caiu de rendimento nos últimos jogos. Está dentro da normalidade, sabe por quê? O Goiás tem um bom time, mas não tem boas peças de reposição.